Maria Concebida 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 Virgem da Conceição, escuta a nossa voz E pede proteção a cada um de nós Virgem da Conceição, escuta a nossa voz E pede proteção a cada um de nós Maria, Mãe, Rainha, protege com teu pé O povo que caminha na direção do céu Força a maravilha das obras do Senhor Esposa, Mãe e Filha do Vesco, Deus de amor Virgem da Conceição, escuta a nossa voz E pede proteção a cada um de nós Virgem da Conceição, escuta a nossa voz E pede proteção a cada um de nós Virgem da Conceição, escuta a nossa voz Jesus Cristo 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 Jesus Cristo 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 Cristoúa Nos Cristo 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 Cristo